E olha só, a terça-feira amanheceu com o céu parcialmente nublado, apesar da chuvinha de ontem à noite em alguns pontos aqui entre as lagoas. Hoje, ao longo do dia, o sol prevalece, as temperaturas sobem um pouco, né? Mas no período da tarde, a temperatura pode atingir aí os 32 graus. O tempo fica estável, viu? A previsão de pancadas de chuva de hoje, tá? Aqui entre as lagoas. Só para a gente ter uma ideia, na maioria dos municípios do estado aqui do Mato Grosso do Sul, a temperatura deve ficar bem amena. Vamos saber como é que fica a temperatura para quarta-feira, mas antes, vamos abrir aqui a janela do tempo para ver como é que está aqui o tempo, a temperatura, né? Como é que está aqui a nossa beleíssima transagosa. A gente está vendo aí o céu parcialmente com algumas nuvens, né? Algumas nuvens, nuvens essas não estão carregadas. Eu acho que esse aí deve ser aqui o Bente Viu ou Quero Quero? É o Bente Viu, né? Se não for o Bente Viu, é o Quero Quero, os dois. É o Bente Viu, é o famoso Bente Viu aí. A gente vê aí imagens também de algumas ruas aqui de Três Lagoas. Então, temperatura amena, tranquilo, gostoso, tempo favorável, calor em algumas horas, né? Um pouquinho de frio aí em determinados comecinhos da noite. E agora a gente vai ver aqui na nossa janela do tempo como é que fica a temperatura em alguns municípios da Costa Leste e São Mato Grossense. Começando com Três Lagoas, com mínima de 23, a máxima de 34 graus. Na sequência tem Brasilândia, com mínima de 22, a máxima de 34 graus também. Água Clara, mínima de 22, máxima de 34. Virando a página, temos mais três municípios da Costa Leste e São Mato Grossense, como a parecida do Tabuado, mínima de 23, máxima de 32. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 33. E a nossa belíssima Inocência, com mínima de 22, máxima de 33 graus. Tá aí a previsão do tempo para você que está acompanhando aqui o nosso TVC agora.